Hoje no Minuto da Inclusão vamos conhecer o GoBall, uma modalidade esportiva diferente do que a gente está acostumado, mas que faz muita diferença na vida de dezenas de pessoas. Silêncio! Os atletas estão jogando GoBall. O GoBall é um esporte que foi criado especificamente para deficientes visuais logo após a Segunda Guerra Mundial. Foi utilizado para a reabilitação de soldados que tiveram sequelas nos olhos. E surgiu o GoBall, foi criado nessa condição. O GoBall joga 3 contra 3, é um trave a trave, a dinâmica do jogo. E o objetivo é fazer gol na equipe adversária. Então desarremesse com a maior força possível. Esse esporte aguça diversos sentidos. Por isso é tão importante que não exista nenhum ruído na quadra durante o jogo. Bom, a gente aprimora mais o sentido da audição e do tato. A gente precisa ouvir bem a bola, a direção de onde ela vai e sentir as linhas no chão, para a gente poder ter... a gente se achar dentro da quadra, né? A gente poder se encontrar. E olha só que curioso. A bola que é utilizada para praticar o GoBall pesa mais de 1 kg. Ela tem alguns guizos no seu interior para que o pessoal consiga saber a direção em que ela vai. A quadra possui a mesma dimensão que uma quadra de vôlei. E as partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos. Em 3 minutos de intervalo. A competição é acirrada. Não é fácil marcar um ponto. O GoBall existe há 15 anos em Blumenau e centenas de pessoas já passaram pelo esporte. Atualmente, a equipe conta com 12 atletas que, inclusive, participam de competições estaduais e nacionais, como o Parajasque, a Regional Sul e a Copa Sul. Assim como em diversos outros esportes, no GoBall também existem alunos com histórias de superação. Para a gente, aqui hoje, o GoBall é inclusão, ele é lazer, ele é bem-estar, saúde também. Também é alto rendimento. A nossa modalidade hoje, ela faz parte das Paralimpíadas. Para mim, é fundamental o esporte para nós. Eu vim do futebol e gosto muito do GoBall também. Porque a gente se sente mais útil, a gente se sente feliz, contribuindo com a equipe. Então, eu me sinto muito bem com o GoBall. Até porque, no GoBall existe muita defesa e eu sempre gostei de jogar de goleiro. Então, a gente deu certo no GoBall. Gol, Pilar! Legenda Adriana Zanotto